Olá pessoal, aqui é o Armando e estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com endereçamento IPv4, estamos subdividindo as redes aqui e localizando endereços IPs por uma tabela de IP. Esta tabela de IP aqui é bem comum, é uma variação de várias tabelas de IPs que o pessoal usa, constrói para fazer manualmente e encontrar um endereço IP. Então esta tabelinha aqui facilita durante algum concurso, alguma avaliação em que não se tenha acesso a alguma calculadora IP, fazer um cálculo manual. Então aqui é apenas uma ilustração, ela está parcialmente pronta. Agora vou mostrar para vocês aqui como pela tabela IP a gente consegue encontrar mais facilmente e mais rapidamente o identificador da rede e os demais detalhes da rede a que pertence ao endereço IP. Vou colocar aqui três endereços IPs para a gente trabalhar. De todos eles eu vou querer o primeiro atribuível, claro o endereço da rede, o identificador da rede, o primeiro atribuível, o último atribuível, o endereço de broadcasting, a máscara, o número da subrede e quantidade de hosts. O número da subrede a gente vai usar uma fórmula, não tem na tabela ali, só o número da subrede é o identificador da rede dividido pela variação de bits, e a quantidade de hosts é igual a variação de bits que multiplica... Vou colocar aqui a quantidade de bytes restantes, vou colocar x vezes 256, quantos bytes restantes, menos 2. Então aqui seria só para entrar uma noção. Vamos por aqui alguns direitos de IPs, deixei anotado alguns aqui para a gente trabalhar, então 210.45.178.21 barra 18, vamos fazer mais alguns aqui... Mais um endereço IP aqui, 89.147.211.97 barra 28, e vamos pegar mais um aqui... 95.123.87.15 barra 14, muito bem, aqui eu tenho três endereços IPs e eu quero rapidamente identificar essas informações aí, vamos ver como que a gente se sai aí usando a tabela. Primeiro endereço IP aqui é o 210.45.178.21 barra 18, o barra 18, se eu vier aqui na tabela, o barra 18 está aqui na segunda coluna, e o byte que me interessa, como ele é do barra 17 para frente, é um classe B, o que me interessa é o terceiro byte, então basta eu pegar aqui o terceiro byte, que é o número 178, e começar a trabalhar com ele, o ID da rede é 210.45, ponto, e vejo esse 178 onde ele se encaixa aqui na minha tabela. O 178 ele está aqui, ó, entre o 128 e o 191, então basta eu... 128 e 191, então o 128 é o primeiro, é o identificador da rede, e o 191 é o Broadcasting. Só preenche o último byte com 255 e fechou. O primeiro atribuível é fácil, 45.128.1, e o último atribuível também é fácil de identificar aqui. A máscara da subrede é só olhar aqui, ponto 192 no byte que me interessa, então é 255, ponto 255, ponto 192, perdão aqui, ponto zero. O número de subredes é o identificador dividido pela variação, eu posso contar aqui diretamente, como é uma divisão pequena, que são quatro subredes em que foi subdividido um barra 24, perdão, um barra 8, ou barra 16, ou barra 24, no nosso caso é um barra 16. Então, uma, duas, três, quatro subredes de um barra 16. É a terceira subrede, a terceira subrede é o número 2, 0, 1, 2. Então vamos colocar a subrede número 2. Ou eu poderia dividir aqui, ó, 128 divide pela variação, a variação está aqui em cima, ó, 64, 128 dividido por 64 é 2. Quantidade de hosts, olha, é só multiplicar a variação, a minha variação aqui é 64, então, 64 multiplica quantas vezes eu tenho, quantos bytes restantes eu tenho, como é um barra 16, então ele tem mais um byte, então multiplica mais uma vez por 256, e diminui dois, então eu vou ter aqui quantos hosts, é só eu fazer, vou usar a calculadora aqui para me ajudar, vou deixá-la aqui para esses cálculos maiores aí, para a gente, vezes 256, perdão, menos dois, então eu tenho 16.382 endereços de IPs atribuíveis nessa rede. Rápido de identificar, né, foi bem mais fácil de identificar. Vamos para a próxima aqui, o identificador da rede, o barra 28, o barra 28, ele está aqui, ó, ele está na quarta coluna, ele está, eu vou precisar trabalhar com um quarto byte, o meu quarto byte é o número 97, então até o endereço IP inteiro aqui não me interessa muito, eu vou só repetir ele, ó, 39, 147.211 ponto, vocês podem ver que a partir daqui, ó, é tudo igual, né, porque é um barra 28, então aqui os três primeiros bytes é a mesma coisa. Eu preciso encontrar o identificador da rede, o número 97, ele está aqui, ó, só que aqui eu tenho um problema, que o meu barra 28 é essa coluna eu não preenchei ainda, não tem problema, eu faço o seguinte, resolvo esse problema facinho aqui, ó, o 98 está aqui, né, perdão, o 97 está aqui, então eu vou subdividir essa rede em duas, então aqui 96 até soma mais 16, 96 mais 16 vai dar 112, 112 é a próxima rede, 96 até 111, 112 até 127. Minha subrede é essa aqui, ó, 96 até 111, só preencher aqui, ó, o meu identificador da rede é 96, o meu broodcast é 111. O primeiro atribuível é o 97, é o próprio que está ali, né, e 110 é o último atribuível. A máscara está aqui, ó, 240, então é 255, 255, 255, 255, 240, certo? O número da subrede eu poderia contar, mas agora é mais fácil fazer a divisão aqui, o identificador da minha rede é 96, 96 eu divido pela variação, a variação aqui é de 16 em 16 subredes, se eu dividir por 16, 96 dividido por 16 eu vou ter a subrede número 6, é a sétima subrede da D1 barra 24. A quantidade de hosts aqui é fácil, é só a minha variação de bits menos 2, porque aqui eu não tenho mais bytes conseguintes, né, então só a minha variação menos 2 é 16 menos 2, eu tenho 14 endereços IPs atribuíveis nessa rede. Rapidinho de resolver, né, agora vamos para o próximo aqui. O próximo aqui eu tenho o barra 14, o barra 14, o byte que me interessa é do barra 9, então é o segundo byte. Eu vou trabalhar com o byte 123, tanto que os demais já até não me interessam aqui, então aqui sempre vai começar com 95. Eu vou trabalhar com o segundo byte. Vamos lá para a tabela, o 95 barra 14, vamos ver onde está o barra 14, o barra 14 está aqui, ó. O barra 14 está aqui. Tem um problema também, eu não tenho essa coluna preenchida, mas eu posso buscar da esquerda. Não tem também, busque a esquerda. A esquerda tem, a última vez que eu usei aqui tem, olha só, o 123. Voltando lá, vamos conferir se é o 123. O 123 que me interessa, já está aqui, ó. Então, basta eu continuar subdividindo ele aqui, ó. 112 mais 8 aqui vai dar 120. 119, 120 vai até 127. 120 até o 127, onde está o 123, né? Então, o meu endereço IP está aqui. Então, aqui vai de 120, opa, 120 até, 120 mais 4 aqui, 124. Então, aqui vai até o 123, e aqui vai até o 127. Então, o meu barra 14 foi encontrado, está aqui, ó. O bloco que eu preciso trabalhar é o 120 e o 123. Fácil. É só vir aqui e colocar o 120 no endereço de rede e o 123 no Broadcasting. Então, o meu primeiro endereço IP é a 120.0.1.0 barra 14, é o identificador da rede. O primeiro atribuível é o 120.0.0.1 E o Broadcasting é 123.255.255 e aqui 123.255.254 é o último atribuível. Máscara da subrede está aqui, ó. 252. Coloco aqui, ó. 255, 252.0.0 dentro do mesmo byte que me interessa. Número da subrede aqui pode ser um pouco trabalhoso, vamos ver. É o identificador dividido pela variação de bits. Então, é o 120 que eu divido por 4. Fácil, né? 120 dividido por 4, eu tenho a subrede 30. Subrede número 30. A quantidade de hosts que eu tenho aqui é a variação de bits. Então, a minha variação aqui é 4. E eu ainda tenho mais 2 bytes ainda para multiplicar, né? Então, vezes 2, 5, meia. Vezes 2, 5, meia. Daí diminuo 2. Então, multiplicando aqui. Vamos colocar esse cálculo aqui, ó. 262.142 endereços IPs atribuíveis. 272.142 endereços. Muito bem. Agora, mais um exemplo aqui. Eu vou fazer uma a mais aqui nesse estilo. Nós vamos pegar a última linha da tabela para a gente ver como que a última linha da tabela ela é simples. Ela não é tão complexa de resolver. Vamos colocar aqui o endereço IP para a gente trabalhar. Vamos usar o endereço IP 13.88.205.37 barra 23. Barra 23, agora eu posso verificar aqui qual coluna que está, está na última coluna. A última coluna parece que vai ser a mais trabalhosa de resolver, mas não é. A última coluna é a seguinte, eu vou até observar aqui que ela é uma das mais fáceis de trabalhar. Só vou remover aqui essas observações. Aqui basta a gente trabalhar com par que vai até o ímpar. Então o par é o endereço de rede e o ímpar é o broadcast. Então trabalhando com essa nova entrada aqui, vamos ver o que acontece. Vou jogá-la para cá. Qual que é o identificador da minha rede? Primeiro eu tenho que ver o byte que eu preciso trabalhar. O byte que eu preciso trabalhar é o quarto, não. É o terceiro byte, porque é um barra 17 que vai até o barra 23. Então é até o barra 23. Deixa eu encerrar essa parte aqui. Então até o barra 23 eu tenho que trabalhar com o 205 aqui. Esse é o byte que me interessa. Então o 13.88 aqui só vai repetir. A porção de rede só repete. Então aqui é só repetir. E aqui também. Beleza, o barra 23, 13.88. O ID da minha rede, 205 par ou ímpar. 205 é ímpar, então ele é broadcasting. Então vamos colocar aqui, 205 é o broadcasting, ponto 255. E o 204 que é o par, é o endereço de rede. Então aqui barra 23. Demais, só continuar preenchendo. 204.1, 204. Aqui é 205.254, que é o último atribuível. A máscara é só ver aqui, onde ficou na tabela, 254.0. Número de subredes, identificador 204 dividido por 2. Facílimo, é a subrede número 102. É a centésima terceira subrede. Quantidade de hosts aqui é só multiplicar a variação de bits. A minha parte de variação aqui também é 2. Então multiplica 2 vezes quantos bytes restantes eu tenho aqui, 256, menos 2. 2 vezes 256 é 512. 512 menos 2 são 510 endereços IPs. Perfeito?